Já pulamos carnaval, já viajamos e já voltamos. Agora vamos arrumar a sua casa, né Toninho? Tá bom? Agora são de nós, tá maravilhoso. Vamos arrumar a sua casa. Vamos trabalhar agora, né? Vamos trabalhar. O ano começa agora, aqui na Eviline Cozinhas. Tragam as medidas em uma de nossas lojas, pra que você possa ter um orçamento. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você trouxer as suas medidas aqui. Porque a Eviline é uma fábrica. Ela tem o maior carinho de fabricar o seu armário de quarto, a área de serviço, o seu close ou seus armários de quarto, com maquinários de altíssima tecnologia, todos computadorizados, com pátio industrial maravilhoso, que é isso aí que está sendo visto no seu vídeo, tá? E tudo isso pra dentro da sua casa? É isso aí. Veja que close maravilhoso. O conceito que nós temos de fabricação, a forma como você consegue dispor internamente dos armários, você consegue fazer tudo num espaço pequeno ou grande, tá? Trabalhamos com corpo em arvoplata e marfim ou branco e corpo em condensado marfim para os nossos clientes mais exigentes, né? E o bom é que aqui na Eviline você consegue fazer a casa toda, o dormitório, a cozinha, a área de serviço... Tudo, tudo. Eu vou trazer a plantinha pra gente que nós vamos fazer a sua casa, tá? Olha que belo armário. É um armário. Vamos abrir pra mostrar pro pessoal dentro. Vem cá, tu aninho, ó. Fala dele. Esse armário, ele está com corpo em arvoplata e marfim, portas em M10. Marfim, nós temos diversos outros modelos de portas, inclusive com fórmica, tá? Do jeito que ele está disposto aqui na loja, 5 parcelas fixas de R$ 813,00. Sempre lembrando que é um exemplo, Kátia. Sempre lembrando que é um exemplo. Aqui na loja você tem muitas opções pra escolher. Aliás, você pode dar uma olhadinha aí. É isso aí. Quando a gente passa os endereços. Shopping, lá, center, terceiro piso, loja 330. O telefone de lá é 6222-2829. Aqui no Casimóvel Shopping, onde está sendo gravado, são duas lojas, uma no piso superior e uma no piso inferior, 3031-6383. O telefone da nossa fábrica é 694-460-189. Deixa o carnaval de lado, começa a trabalhar, começa a reformar o fazer. Hora de arrumar a casa, hein, Brian? É isso aí, vamos arrumar a casa.